Música Vou mostrar para vocês aqui É uma praia que tem aqui em Cascais Em Cascais, chama Boca do Inferno Muito top Lugar com uma visão espetacular Olha aí Olha essa parte aqui, dá até medo O nome exatamente é isso Boca do Inferno Olha aí Olha aí Olha aí Aqui em Cascais é um lugar muito visitado, olha um monte de turista, recomendo vim cá passear aqui, quem vier na região de Cascais aqui, é muito top fazer uma visita aqui na Boca do Inferno. A Boca do Inferno A prisão bonita aqui, do de Cascais aqui, pé da Marina de Cascais. A Boca do Inferno 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 A Boca do Inferno